A gente tá aqui na cozinha de um restaurante, o pessoal já tá preparando o almoço aqui a todo vapor e hoje a gente vai falar de uma receita que é muito consumida nessa época do ano, é o filé de tilápia cremoso. A Gleide já deixou tudo preparadinho aqui pra gente, né Gleide? É o carro-chefe, muita gente gosta desse prato aqui, né? Por quê? É, nessa época do ano, né, tem muita procura, porque aumenta muito, é um peixe mais leve, né, então é muito consumido aqui na época do ano. E é uma delícia. Maravilhoso. E fitness? Fitness, né, porque o pessoal gosta muito, então é muito bom. É fácil o preparo, tem algum segredo, ou qualquer um em casa pode conseguir fazer? Pode, sem dúvida, não tem dificuldade nenhuma. É fácil, é rápido de fazer. Pra quem tá com pressa, quer se alimentar saudável aí, rapidinho consegue fazer? Rapidinho. A receita é simples e barata, em torno dos 30 reais. Os ingredientes são 1 kg de filé de tilápia, 1 copo americano de requeijão cremoso, 2 copos americanos de molho de tomate, 2 copos de leite de coco, o suco de 2 limões, sal a gosto, manteiga e cebolinha verde picada. Além da tilápia, a receita pode ser feita com o peixe mais em conta, como o panga. Agora, Leite, tá tudo preparado aqui, então qual que é o primeiro passo, pra onde a gente começa aí com esse peixe? Tá, o primeiro passo é, tá aqui, né, a gente pega o filé. Aí a gente tempera ele com um sal e um limão, né, porque... Aqui são duas fatias, cerca de meio quilo, né? É, aí a gente vai acrescentar, vai pegar mais duas fatias, aí a gente joga. O limão não pode faltar no peixe, né? Não, não. Jogou o limão, eu vi que você não jogou todo o caldo, né? Vai ali do... É, porque ainda vou temperar o restante. Agora? Aí a gente joga, né, o salzinho, porque... Sal a gosto? A gosto, sim. Esse peixe, ele pega, ele absorve o sal? Absorve, absorve bastante. Então tem que tomar cuidado pra não abusar. Tem que tomar cuidado, porque senão, né... Salga. Aí aqui a gente deixa dar uma descansadinha e vamos pro molho. É o tempo de fazer o molho, não precisa muito tempo de descansado ali, não. Pro molho, o que a gente precisa aqui? O que vai fazer primeiro? Pro molho, aí a gente precisa, né, de um copo de requeijão cremoso, dois copos de molho, aí o molho pode ser do gosto da pessoa. Pode ser industrial, se ela quiser preparar o dela também pode, não tem problema. Também pode ser, não tem problema nenhum. E dois de leite de coco. E a margarina que é pra untar a forma, né? Leite, o que que vai primeiro pro liquidificador? Bom, aqui a gente não tem assim, não. Você pode colocar... Aí dá o requeijão. São todos os ingredientes, né? Você coloca o requeijão. E a gente coloca leite de coco. É um molho bem gostoso. Aí vem... Ai, cara, tá... Entrega. Você colocou um pouquinho de cebola aí no molho de tomate? Não, não coloquei nada, só o molho mesmo. Aí eu preferi usar aquele molho já... Já foi. É, aham. Aí, aqui, já tá todos os ingredientes, agora é só... Só bater. Só. Então quando vê que a massa tá homogênea, tudo bem misturadinho aqui o molho, é porque tá pronto, né? Deixa eu mostrar aqui, olha só. Deu nem um minuto, já tá pronto, bem batido. Olha só, fica molinho mesmo, né? Porque todo ingrediente é bem líquido e tá pronto. Molho pronto, peixe temperado, agora a gente vai fazer o quê? Já chegou a hora da montagem? É, agora a gente vai untar a forma com a margarina, né? É bom ser margarina. É, tem que ser margarina. O azeite, muita gente gosta de usar, nesse caso não vai dar o mesmo resultado. Não, nesse caso, nesse peixe aqui cremoso, tem que ser a margarina. Vamos untar então. Usa um papelzinho pra ajudar. A gente montar a forma. Se não fizer isso, o peixe vai grudar todinho aí na forma, não tem como. Agora a gente coloca o peixe ou o molho primeiro, né? O molho. O molho vai além. A gente, primeiro o molho que a gente joga aqui no chuminho. Não vai tudo não, só pra cobrir ali. Não vai, que é só mesmo pra cobrir. O requeijão dá uma consistência pra ele, né? Não fica tão molinho. Não. Olha só, cobriu ali. Aí agora a gente pega. Aqui é pra uma família, né? Quatro pedaços fechados. Aí vem novamente, tá vendo? Porque o molho... Ele rende bastante. Ele rende e na verdade ele tem que ser com bastante molho, né? Bem... É o chum do peixe. Cobre praticamente tudo aí. E outra camada. Uma camada. E termina de comida. Novamente. Aqui quando as pessoas pegam pra comer, pega bastante molho. Elas medem isso. Gostam bastante do molho. Bastante molho. Com o arrozinho branco ali não precisa mais nada. Olha só, caprichado, hein? O peixe aqui já tá coberto pelo molho, né? Agora é só ir pro forno, Blaine? Agora é só ir pro forno. Tem um pouquinho de consciência. Pois é, mas é 15 minutinhos, é rapidinho. Rapidinho já pode almoçar à vontade. Vamos lá então pro forno. E deixa no fogo mais baixo, assim, 180 graus, no fogo mais... Aqui a gente tem o forno industrial, mas em casa consegue fazer perfeito. Não, pode ser em qualquer forno. Forno normal. 180 graus, 15 minutinhos, tá pronto. Tá pronto. Vamos pôr lá então. Sim. Prato na mesa, o cheiro tá demais. Tá bonito com a cebolinha. Se quiser enfeitar mais, pode também, né? Pode colocar o quê aqui? Pode. Aí você pode colocar um tomate em cereja. Dá um... Fica bem bonito também. Aí ele vai ficar mais colorido, né? Agora, eu posso comer só o filézinho aqui, que já tá de bom tamanho, mas se quiser um arrozinho branco, ele também cai bem. Isso aí combina mesmo com arrozinho branco, na verdade. Ele puro também é maravilhoso, né? Mas o arrozinho branco, assim, né? Não precisa de mais nada. Mais nada. Vamos parar de conversa? Vamos provar? Vamos lá. Você me serve aqui, por favor? Que delícia, Gleide. É de boca cheia aqui, gente, porque tá delicioso. Muito bom. É leve. Um prato leve, bastante leve. Muito gostoso. O molho não é forte, é um molho bem levinho. Você viu que ele não é assim... É um molho bem... Não ficou ácido por conta do tomate, porque o requeijão deu aquela quebrada, né? É um acidez bem gostoso, gente. Eu vou continuar por aqui, me deliciando com esse prato aqui. Vamos lá? Vamos. Vamos lá? 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 Tchau.